Neste computador. Então, eu acho que a gente está nesse momento aí de início de ano e as pessoas precisam começar a agir, se quiser participar de tudo que vai acontecer em 2019, todo o crescimento que a gente vai ter em 2019. E eu acredito que muita gente fica impedida de agir por crenças, crenças limitantes, acham que não vão conseguir ganhar a viagem de Bahamas, acham que não vão conseguir realizar uma maratona, então a Babi tem muito o que acrescentar nisso, a gente estava conversando ontem, a gente achou um tema maravilhoso pra gente colocar aqui no nosso Zoom de hoje. Então, Babi, pode abrir o microfone aí e a palavra é tua. Hoje você que vai ser a estrela desse Zoom. Thank you very much! Como é que foi hoje? Ah, depois você me conta, né? Como foi lá... Ai, gente, meu computador aqui deu pau, peraí. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui que ele fica atrapalhando. Depois você conta aí como é que foi lá na sede. Eu mandei convidados, eu não sei se meus... Eu mandei três convidados. Não sei se te procuraram lá. Não, não me procuraram. Mas bombou, assim, foi super legal, foi super gostoso. O pessoal se engajou muito, perguntou bastante no final. A galera gostou muito. Ai, que bom. Queria muito ter aqui em Brasília, né? Em breve, quem sabe. A gente pode fazer. Bora, né? Uhum. Fazer. Gente, então, sobre crenças, né? Por que que a gente... A gente tava conversando muito sobre as crenças ilimitantes. O que que é a crença? Né? É o caminho que a gente tem que saber que vai realizar. O que que é o potinho de ouro no final do arco-íris, né? Então, aquilo que você sabe que você vai realizar, no fundo, no fundo, ele vai se transformar naquela sua crença. Então, se você tem a crença de que você, por exemplo, vai ser um diamante, você não tem que esperar ser um diamante pra você se portar como um diamante. Você tem que começar antes, né? Então, as crenças, elas são esses pensamentos, são as convicções, né? Que andam nas nossas correntes sanguíneas mesmo, assim, bombeando o nosso sangue praquilo que a gente quer, né? Que vai dar os passos necessários nos nossos sonhos. Então, a gente precisa reconhecer algumas crenças que, às vezes, a gente nem sabe o que a gente tem no nosso negócio, porque, às vezes, são elas que nos paralisam, elas que não nos fazem avançar. Posso ilustrar bem o que é a crença limitante? Pode falar palavrão? Pode. É o tal do fudidinho que mora dentro da nossa cabeça, que fica dizendo que a gente não pode fazer algo. Sendo que, se a gente tiver outra voz falando, não, você pode, você pode, você pode, você vai lá e age e tudo acontece. Exatamente. É esse fudidinho aí que fica minando a nossa mente, né? Com várias coisas que a gente, às vezes, nem percebe. E eu vou listar algumas pra vocês hoje, pra vocês verem como, às vezes, não só você tá com uma crença limitante que você nem sabe que isso é uma crença limitante e que tá te segurando, como, sem querer, você duplica isso. E é por isso que a gente tem que monitorar os nossos pensamentos diariamente e a cada segundo. E antes de agir, pensar duas vezes. Antes de falar, pensar duas vezes. E é por isso que também eu vou dar algumas dicas de crenças fortalecedoras, de como que você condiciona o seu pensamento, como que você condiciona o seu cérebro, pra cada vez mais diminuir essa crença limitante. Eu vou compartilhar aqui uns slides que eu fiz rapidamente, só pra poder ilustrar melhor. Ah, o que eu fiz com os slides? Peraí. Eu acho que eu fechei. Deixa eu abrir de novo. Vocês estão vendo aí a minha tela? Sim. Tá. Então, pra começar, né, uma frase aí do Anthony Robbins. Aproveitar que ele tá aí fazendo uma mega imersão nos Estados Unidos agora com a galera. Conheço muitas pessoas que foram, eu tô acompanhando aí. Os dias são cinco dias de treinamento que ele tá dando. O Anthony Robbins é o maior treinador de líderes. Hoje eu ouvi uma frase de uma amiga minha daqui de Brasília que foi, que eu achei muito legal, que ela compartilhou. Foi a lição dela do primeiro dia de Anthony Robbins. Que a gente não forma pessoas. A gente treina pessoas, né? As pessoas, elas já vêm prontas. Então, você vai procurar uma pessoa na sua rede, você vai procurar um prospecto e você vai querer formar ele do zero. Mas, na verdade, ele já vem com uma bagagem desde a infância, desde o dia que ele nasceu. Então, você não vai formar aquela pessoa. Você forma um ser que tá nascendo. Aí você vai formando ele. Na verdade, você vai fazer o quê? Você vai treinar aquela pessoa. Você vai treinar o pensamento dela, a habilidade que ela já tem. Ela já vem com uma habilidade de venda. Só que ela nunca explorou aquilo na vida dela. Tá adormecido. Às vezes, tá morto. Aí você vai treinar ela a usar aquilo. Então, eu gostei muito. Eu gosto muito do Anthony Robbins. Já li alguns livros dele. Já vi alguns treinamentos. E ele fala muito bem sobre essas crenças, né? E que nós somos co-criadores do nosso mundo. A nossa realidade, ela é com base no que existe. Vou dar uma crença. Eu vou dar uma pitada do que é isso pra vocês hoje, dentro do nosso negócio. Todo mundo aqui concorda comigo que Naara é o produto que mais vende no Brasil hoje? Sim. É um fato isso. É uma realidade. É mais do que uma crença. Só que se torna uma crença limitante quando a gente fala que o Naara é o produto que mais vende. Naara é o produto que eu mais vendo. Naara é o produto que eu vendo. Naara é o único produto que se vende. Quando a gente usa o Naara como uma muleta. E a gente vive na zona do conforto do Naara. Às vezes você tá apresentando um plano de negócio pra uma pessoa e ela amou o Reserve. Ela achou que o Reserve é o poder da Guinness. Ela se identificou com o Reserve. Só que isso tudo tá ali na mente dela. E ela tá te ouvindo, e ela tá te ouvindo, e ela tá te ouvindo. E quando ela viu, o que primeiro causou nela foi o Reserve. E ela falou, nossa, eu vou vender muito esse produto. Eu conheço fulano, 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 fulano. Aí você chega com uma crença limitante nela. Esse é o produto que mais vende no Brasil. Começa com esse. Esse aqui você vende rapidinho. Mas sabe o que ela faz com o Reserve? Ela joga ele lá na gavetinha do subconsciente dela. Aí daqui a pouco ela vai começar a achar que o Reserve é caro. Que só quem tem dinheiro consome o Reserve. Que uma caixa que 30 sachês, nossa, é muito. Antes ela achava 30 sachês, a cada um saindo ali a 15 reais, excelente, ótimo. Agora você já tá começando a achar que aquela caixa do Reserve a 15 reais é muito caro. Entendeu? Isso é uma crença limitante. Você tem o poder de criar e o poder de destruir. Às vezes o mesmo fato. E é por isso que a gente tem que se policiar. A gente tem que treinar a nossa mente pra gente identificar de cara quando a gente tá diante de algo que vai nos limitar ao invés de nos fortalecer e nos fazer crescer. Ficou claro? Vou falar de algumas crenças que são limitantes de uma forma geral, tá? Que as pessoas conhecem como crenças limitantes e depois eu entro no negócio. Eu nunca vou conseguir um dinheiro suficiente na minha vida. Por exemplo, esse lance de fazer mil ciclos. Isso é surreal demais, né? Fica no sonho, mas a gente não sabe se vai botar no papel. Eu não tenho tempo pra mais nada. Eu não tenho tempo pra malhar. Eu não tenho tempo pra ler um livro. Eu não tenho tempo pra sair com os meus amigos. Eu não tenho tempo pra ver um filme. Eu não tenho tempo pra fazer as coisas que eu gosto. Ou eu nunca vou ser boa igual a Ana Lua. Nunca vou falar de Zen igual a Ana Lua. Nunca vou conseguir ir pro palco falar. Nunca vou ser bom o suficiente. Os outros têm que mudar pra minha vida melhorar. As pessoas da minha rede têm que mudar pra eu começar a crescer. As pessoas que eu trouxe pro negócio têm que mudar. Minha família tem que mudar. Todo mundo tem que mudar pra poder começar o negócio a acontecer. Se eu quiser conquistar algo, eu vou ter que me endividar. Vou ter que bombar o meu cartão de crédito. Vou ter que ficar sem limite. Vou ter que me afundar em dívidas pra poder comprar um combo. Pra poder ganhar uma viagem. Pra poder crescer no nosso plano de negócio. Pra poder me formar, fazer treinamentos. Esse negócio de viver de junece, de viver do que se ama, é ilusão. Tudo isso são crenças limitantes. De uma forma geral. Que se você procurar qualquer coach, qualquer livro, qualquer vídeo. De crença limitante. Na área de família, na área social, na área profissional, na área espiritual. Vão delincados essas crenças aí. Como as principais crenças que nos paralisam. Ninguém tá sozinho nessa jornada aí. Se você se identificou com alguma ou algumas dessas crenças limitantes. E elas se extrapolam. Não tô falando só de junece. De tudo na sua vida. Você, 99% da população, vive numa sociedade que condiciona você a ter essas crenças limitantes. A partir do momento que você vai pra escola. Você vai pra escola formando a crença de que você vai ser empregado e funcionário de alguém pro resto da vida. E que por isso você vai ganhar aquele salário que é o que você merece. Então, você nunca vai ter dinheiro suficiente pra realizar sonhos. Você vai trabalhar, vender, 8, 10, 12 horas do seu dia. Então, você não vai ter tempo pra você ser feliz. Você não vai ter tempo pra você realizar sonhos. E é por isso que todo mundo sonha, pelo menos aqui em Brasília, em ser funcionário público. Porque tem ali a oportunidade de não ver o chefe. Porque o chefe é um contrato com o Bolsonaro, com o presidente da república. Ninguém vai te demitir. Então, você acaba podendo dar uma burlada ali no sistema e ter um pouco mais de tempo. E garantir instabilidade. O sistema educacional e de formação de valores que a gente também condiciona muito a gente a ser medíocre. Sabe aquela geração do mais ou menos? Do qualquer jeito tá bom? Do importante é estar pronto, do que tá bem feito, do que tá o melhor, do que tá top da galáxia. Então, a gente não se condiciona a ser o melhor em tudo que a gente faz. E a gente acaba aceitando isso. E não sendo bom o suficiente. Então, a gente nunca acha que é o bom o suficiente. Quantas vezes eu ouço que o meu plano é melhor do que de outra pessoa. Por isso, eu quero que você vá apresentar o plano junto comigo. Eu não sei apresentar junto com você. Gente, ninguém nunca vai apresentar como eu. Porque quem tá apresentando ali sou eu. Eu tenho a minha história, eu tenho a minha bagagem, eu tenho a minha... O meu jeito de falar, o meu jeito de sorrir, o meu jeito de olhar. Assim como cada um de vocês também tem o seu jeito. Então, todo mundo vai apresentar o plano diferente. E nenhum vai ser melhor ou pior do que o outro. Vai ser diferente. Tem gente que vai conectar com um, com o outro. Ou vai se inspirar em todos. Então, isso são crenças limitantes. E toda vez que a gente se deparar numa coisa negativa, É muito fácil você deparar com uma crença limitante. É tudo que é negativo. É tudo que de alguma forma se torna negativo. Às vezes você não vai ver isso com facilidade. Como, por exemplo, você falar pra um prospecto seu Que o Naara é o produto mais vendido no Brasil. Foca só no Naara. Poxa, isso tecnicamente, assim, não é negativo. Mas passa a ser negativo quando você exclui o resto de portfólio Que pode te dar mais lucro, te dar um like maior de consumidor, Te dar uma abrangência muito maior de pessoas e de produtos, de perfis pra você falar. E às vezes você tá ali limitando naquilo que tá numa zona de conforto Que alguém colocou na sua cabeça. Entendeu? No negócio. Eu entrei aqui em alguns pontos do negócio Até pra ilustrar um pouco mais que esse exemplo do Naara eu dou aqui. Não sei vender e fico acumulando produto Ou o contrário. Só vou ganhar dinheiro vendendo produto. Tem muita gente que fala que não sabe vender. Mas, na verdade, tem medo da caixa de produto quando chega. Tem medo de ir pra rua, de ouvir não. Tem medo de se desenvolver no negócio. Se você não sabe vender e você entrou na Junesse E se propôs a construir um negócio com a Junesse, Você vai ter que aprender a vender. O nosso negócio, ele é de venda de produtos, De formar um público consumidor E de formar um público distribuidor. Nosso negócio, ele tem essa balança. Você tem que construir mercado consumidor E mercado distribuidor. Se você só quer formar rede, você vai ficar assim. Se você só quer vender produto, você vai ficar assim. Você vai ter que encontrar o equilíbrio pro seu negócio prosperar. E você chegar onde você quer. Se você não sabe fazer uma coisa no nosso negócio hoje ainda, É porque você ainda não aprendeu a fazer. E provavelmente porque você ainda Ou não teve tempo suficiente pra fazer. Começou agora, ainda não dedicou, ainda não priorizou tempo pra isso. E é isso que é não ter tempo, não priorizou um tempo pra isso. Ou então ainda é muito cedo, né? Porque tem um processo também. Cada um tem um processo. Ou porque você tá se escondendo. Você tá com tanto medo de fazer isso que tá te limitando. Que você encontra desculpas pra isso. Como eu não sei vender. Não sei vender é uma crença limitante. É uma desculpa que você usa pra não perder o medo De abordar uma pessoa, de falar do produto, de vender o produto. Às vezes as pessoas têm medo do preço. Têm medo de... Ah, a pessoa vai falar que é caro. Tem vergonha de dizer o que não é. De contornar a objeção. Então isso é uma crença limitante. Não tem perfil ou não sei fazer. Não sei fazer lista, não sei fazer convite, não sei fazer plano, não sei fazer fechamento. Isso também é uma crença limitante. Todo mundo que quer ter sucesso no nosso negócio tem perfil. Todo mundo. Basta querer. É desenvolver habilidade. É treinar. É fazer todo dia até ficar bom. Né? Eu vejo... Eu tô vendo a minha filha e ela fala Eu não sei fazer estrelinha. Não sei fazer estrelinha. Mãe, não sei, não sei. Eu falei, não, você não sabe. Você ainda não aprendeu. Então vamos treinar todo dia. A estrelinha dela é só cambalhota. A cambalhota agora tá começando a ficar umas perninhas pra cima. E eu acho que ao longo do ano Ela vai conseguir fazer a estrelinha que ela tanto quer. Mas porque todo dia ela treina. Dando muita cabeçada no chão. E no nosso negócio não é diferente. Você vai desenvolver o perfil de construir rede e de vender os produtos Conforme você vai treinando e vai errando e vai fazendo. E só fazendo e só treinando você vai desenvolver essas habilidades. Não existe não tenho ou não sei. Existe? Ainda não me propus a fazer. Ainda não entrei de cabeça. Ainda não mergulhei nisso. Tô me limitando. Tem alguma coisa me segurando. E aí você vai ter que voltar lá atrás e identificar o que que tá te segurando. O que que não tá te fazendo ir. E se você tá fazendo e tá fazendo todo dia e não tá tendo resultado. Aí é um modo dos operantes como você tá fazendo. Aí você tem que voltar, planejar, rever o que que você fez. Procurar orientação e ver o que que tá acontecendo. Só sei fechar combo básico e consumidor. Eu ouço isso demais. As pessoas... Ai, Babiano, eu tô aqui com... Eu já fechei 10 pessoas, mas eu ainda tô aqui com pouquíssimos pontos de viagem. Porque eu não sei fechar combo alto. Eu não sei, não consigo. Primeiro, se você já vai com essa postura, essa mentalidade com fechamento, você já vai se diminuindo. Toda vez que a pessoa vai fazer uma objeção, poxa, 5 mil reais, você não consegue nem mostrar pra ela... Você fala, não, mas tem um de mil aqui. Você nem se permite argumentar. Você já vai com aquele pensamento de que tá bom, vamos começar então. Sendo que a pessoa... Você tem que explorar mais a situação. Ou então você acha que a pessoa não tem capacidade. Você prejulga a pessoa ou capacidade de investir, ou capacidade de vender e fazer dinheiro rápido, ou capacidade de aprender, mesmo que ela não saiba vender e que ela não tenha dinheiro, de dar o jeito dela de fazer. E aí vocês... Você pode perceber, todo mundo que fecha combo básico ou que fecha só consumidor, acaba conduzindo o fechamento nisso. Você vai conduzir o fechamento pra isso. Na maior parte das vezes, tá? Não 100%, mas na maior parte das vezes. Eu também fecho combo básico, também fecho combo de consumidor. E fechei alguns recentemente. Mas eu tinha consciência do que eu tava fazendo e eu extrapolei todas as alternativas com as pessoas com quem eu falei. Mas eu não fecho antes de esgotar todas as possibilidades de vender um combo sucesso e um combo embaixador pra pessoa. Falo pra ela que é um investimento. Falo, você já investiu alguma vez em um iPhone? Você já investiu, assim, 5 mil reais em um iPhone? Você já investiu, assim, numa viagem maravilhosa? Ou você já comprou um carro e ficou endividado aí 5 anos pagando prestação? E um carro que só te dá prejuízo, né? Porque todo mês você tem que botar gasolina, toda semana tem que botar gasolina, todo mês tem que fazer manutenção, tem que pagar imposto, tem que pagar seguro, tem que pagar estacionamento. Ele te dá prejuízo atrás de prejuízo, mas é confortável você ter. Então, você tem que esgotar tudo com a pessoa, porque ela não tá investindo mais ali com você. E muitas das vezes, as pessoas que fecham muito com o básico e muito consumidor, tem uma crença limitante. Ou com a pessoa que tá apresentando, ou com ela mesma. Você usa a sua história, né? A sua própria história. Agora, você se coloca no lugar da pessoa e aí você age como ela, né? Pensa como... Acha que ela vai pensar como você ou que vai agir como você. Se você teve alguma dificuldade no início, você vai supor a mesma coisa daquela pessoa. Ou muitas vezes pra julgar. Você acha que a pessoa não tem condições, o status social dela, se ela tá endividada. Muitas vezes, gente, quem tá endividado, quem não tem um real, quem tá devendo cartão de crédito, quem não tá pagando aluguel, vai falar assim, vou investir 10 mil reais aqui, porque aqui eu vou fazer 5 mil. Vou quitar meu cartão de crédito e vou pagar os aluguéis atrasados. Às vezes, essa pessoa que tá endividada, que não tem dinheiro, vai ver nisso um combo de 9.500 reais, que é o sucesso, a oportunidade dela arrumar o dinheiro. E é isso que a gente tem que vender. Mas se você entra na ladainha da pessoa, que ela não tem dinheiro, que ela tá endividada, ou se você já sabe disso e prejulga, e na situação financeira dela, você fala, não, já que você tá endividada, começa com mil. Só que se você começar com um combo de mil reais, ela vai lucrar 500 reais e não vai mudar a situação dela, ela vai continuar endividada. E aí, ela não vai crer no negócio. A crença dela no negócio vai ficar lá embaixo, porque ela investiu, ela até teve um retorno, mas aquele retorno não mudou a vida dela. E o que a gente prometeu aqui é que a Dinesse ia mudar a vida dela. E às vezes ela investiu, começou, dedicou e lucrou 500 reais no final das contas. E aquilo não transformou a vida dela. E aí, ela vai começar a criar crença negativa também. Outra crença limitante. Eu não conheço muita gente pra comprar e nem pra convidar. Eu também não. Também não conheço muita gente. Mas sabe o que a gente tem que fazer? Conhecer pessoas. Nosso negócio é de network. É de indicação. É de fazer contato frio. É de construir um mercado. É de falar de algo novo. As pessoas que eu conheci, que eu falei, eu falei muita besteira, eu falei muita asneira. Então, eu queimei muito contato. Ou muita gente prejulgou, enfim. E uma das saídas que eu encontrei pro meu negócio prosperar foi ficar besta e fazer contato frio. Opa! Andei um monte de slide aqui. Comecei a passear em salão, em clínica de estética, falar com o povo do prédio, falava com gente em restaurante. E até hoje eu faço isso. Onde eu vou, eu falo de junez. Então, você não conhece muita gente pra comprar e nem pra convidar. Você imagina se quem abre uma loja hoje num shopping ou uma loja de rua tá preocupado com isso. Você não conhece muita gente que vai frequentar o estabelecimento dele. Se ele se preocupar, se um comecei a se preocupar com isso, ele não faz negócio. Ele vai confiar o quê? De que as pessoas vão passar lá e vão entrar na loja e vão se interessar pelo produto. Pois é a mesma coisa. As pessoas vão... Só que você vai ter que buscar essas pessoas. Você pode usar isso nas suas redes sociais. Você pode pedir indicação dos seus contatos quentes. Se os seus contatos quentes não querem trabalhar com você na junez ou não querem consumir os seus produtos da junez, peça a eles indicação, ajuda. Como que você pode me ajudar, então, a prosperar o meu negócio? Como que eu posso contar com você, então, pro meu negócio dar certo? E eu conseguir as minhas vendas, eu conseguir minhas primeiras vendas. Porque contato quente, gente, relembrando, são aquelas pessoas que a gente tem intimidade, são aquelas pessoas que a gente está... Estão no nosso convívio. Aquela pessoa que você pode ligar, assim, em qualquer hora do dia, sabe? Normalmente são familiares, melhores amigos, as pessoas que você convive diariamente. Esses são os contatos quentes. Tudo bem se eles não quiserem fazer negócio com você. Tudo bem também se eles não quiserem comprar os produtos. mas cada pessoa tem uma lista pelo menos de 100 nomes. Que são dos contatos deles. E se essa pessoa um contato quente seu, ela vai te ajudar, só que você tem que falar, às vezes, pra ela. Olha, eu estou começando esse negócio agora, eu quero muito seu apoio. Você é uma pessoa importante pra mim, é influente, é formadora de opinião, ou então tem um ciclo de amizade grande, ou você conhece pessoas com poder aquisitivo. Como que você pode me ajudar a fazer o meu negócio prosperar? Eu estou apostando muito nesse negócio. Então, não existe essa crença limitante de não conhecer muita gente pra comprar ou pra convidar. Se você fizer a lista e a sua lista não for pra frente, você tem que colocar pessoas novas na lista, você tem que fazer relacionamento, network. E se você não sabe, tem que desenvolver essa habilidade. O exemplo que eu criei agora, só sei vender na área. Começa pelo na área, que é o mais vendido do Brasil. Eu ouço isso demais e quantas vezes eu pequei nisso até descobrir que isso é uma crença limitante. Eu estava vendo que lança combo de na área, as pessoas compram sem dó. É cinco combos. Não pode comprar mais, não? Cinco combos. E fica lá com 50 na área, feliz, porque sabe que vai vender. Porque alimentou a mente, condicionou a mente de que aquele produto é fácil de vender, aquele produto já tem nome, aquele produto eu sei falar, entrou na zona do conforto do na área e não sai dali. Aí tem promoção agora do pacote de Zen, linha Zen. Está saindo agora menos de 400 reais, dando 40 CVs. Era pra ter, assim, gente estocando Zen igual a estocando na área. 50 combos de Zen. Porque enquanto você na venda de um na área você faz 50 reais, na venda de um Zen você faz mais de 200 reais. A energia é a mesma pra você vender o produto. Por que você não investe em algo que vai te dar mais dinheiro? Que vai te dar mais retorno financeiro? Que vai movimentar mais pontos na sua rede pra você ciclar, pra você avançar de título? O Flawless é um produto que custa 719 reais. E a gente compra por cerca de 500 reais. Não lembro agora o preço de custo do Flawless. mas ele te dá uma margem de lucro de 200 e poucos reais também. É um produto de maior valor agregado? É sim. Mas faz uma pesquisa em todas as clínicas de estética vai com uma foto lá e fala quanto custa pra eu tirar essas manchas aqui do meu rosto? Pra eu tratar essas manchas? Tirar não. Pra eu tratar essas manchas aqui do meu rosto. Faz um bench marketing que é isso que a gente chama no marketing. Que é um bench marketing. Faz uma pesquisa com clínica dermatológica, clínica estética. Manda mensagem pra WhatsApp. A maioria dessas hoje tem. Manda uma foto de uma pessoa com melasma e fala quanto eu deveria investir pra ter esse resultado. Você não vai ouvir primeiro, tempo, menos de um ano. Segundo, menos de dois, três mil reais. Não vai. Você tem um produto equivalente no mercado. Você não vai garantir que o Flawless no primeiro frasco vai dar o resultado definitivo que a pessoa busca. mas você pode garantir já melhoras no resultado com um terço do valor. E um produto que vai te dar uma margem de lucro de 250 reais e uma crença absurda do seu negócio. Vai exigir mais energia de você pra vender um Flawless? Às vezes mais do que um na área. Vai exigir. Mas é um leque de produtos que você abre. É um leque de perfil de clientes diferente que você abre. Você acaba quando você explora todo o portfólio de produtos da Junesse você acaba explorando vários perfis de público várias camadas sociais várias idades faixas etárias várias tribos de esportistas de gestantes de mães de trabalhadores enfim de profissionais de beleza de profissionais de saúde enquanto que a gente fica ali condicionado na área e às vezes você está apresentando um plano de negócio pra uma pessoa que tem outro perfil que tem outra que tem um público diferente e aí ela está pensando que ela vai o Agilis o Agilis foi o produto mais vendido da Junesse no Brasil quando ela lançou e foi com o Agilis que a Junesse abriu o mercado foi com o Agilis que a Junesse formou os primeiros diamantes foi com o Agilis que eu comecei meu negócio com a Junesse no Brasil e cresci e praticamente bateu a sua pera elite e o Agilis hoje não é nem falado no plano de marketing ninguém nem compra a caixa de Agilis e é um produto que dá 300% de lucro 300% de lucro por quê? a gente cria crenças limitantes na gente que condicionam a achar que o produto é difícil de passar é difícil de dar resultado é difícil de tem venda no mercado livre é difícil contornar a objeção não é difícil é o nosso trabalho você tem que definir se isso vai ser positivo se isso vai ser negativo e tudo que for negativo vai ser uma crença que vai te limitar que vai retardar o seu avanço no negócio mais algumas frases aqui não ser liderar todo mundo que eu cadastrei parou faz parte estude leia leia os livros veja os treinamentos é um funil é um funil quantas pessoas entram na faculdade finalizam o curso e atuam na área eu me formei quando eu entrei na minha faculdade tinha 40 alunos na turma nos formamos em 13 hoje só 2 atuam na área é um funil como tudo quantas empresas abrem no Brasil quantas estão abertas depois de 6 meses quantas estão abertas depois de 1 ano quantas estão abertas depois de 5 anos tudo é um funil quantas pessoas entram na academia quantas vão todos os dias quantas pagam lá o plano anual e nunca vão né então não é que você não sabe liderar é que você às vezes é eu vejo muita gente fazendo isso colocando todo o seu negócio nas mãos de outra pessoa da sua rede né você cadastrou 5 ali agora você botou o seu negócio nas mãos dessas 5 aí se essas 5 param seu negócio parou lógico você botou o seu negócio na mão de 5 pessoas e elas não são responsáveis pelo seu negócio seu negócio é você é todo dia é trazer gente nova todo dia é formar uma rede é formar um mercado é construir um mercado a gente tá só no início a gente tem que fazer ainda o básico por muito tempo por pelo menos no mínimo 5 anos eu sei que eu vou apresentar plano cadastrar pessoas formar o meu público consumidor e distribuidor no mínimo pelos próximos 5 anos que é isso que vai me trazer a renda residual que eu quero a solidez que um dia eu vou falar assim parei que eu sei que agora minha rede vai crescer sozinha mas tem muita gente que para no terceiro cadastro no sétimo no décimo no quinquagésimo que seja enquanto você não encontrou uma rede próspera que venda que indique que cadastre que consuma os produtos você não pode parar o seu negócio você não pode simplesmente desistir e não se trata somente de liderança se trata das pessoas quererem fazer o negócio enquanto isso você tem que continuar fazendo o que você tem que fazer as viagens a gente está agora num período maravilhoso agora muito para mim um dos períodos mais empolgantes é difícil falar isso porque a gente está sempre em qualificação de viagem a gente vai acabar a qualificação de março e já vai abrir provavelmente a qualificação da próxima viagem no lead já vai ser lançada a próxima viagem então a gente já abre um novo período de qualificação mas eu ouço muita gente já querendo jogar a toalha agora faltando ainda dois meses é muito tempo gente para quem faz o negócio todo dia para quem trabalha com foco dois meses é tempo suficiente para você bater a meta de Bahamas a viagem não é para quem está mais tempo não é para quem começou lá no início na qualificação isso às vezes é você com medo você porque ainda não conquistou o seu primeiro cadastro você que ainda está com zero ponto de viagem já está jogando a toalha pois o jogo só acaba no dia 31 de março meia noite até lá você vai dar o seu melhor você tem que construir você tem que bater a meta da viagem tem pessoas que vão entrar no dia 1º de março e vão ganhar a viagem a Junesse ainda vai lançar combos que vai nos ajudar a Junesse ainda vai ter promoção que vai porque a Junesse quer levar 4 mil pessoas para Bahamas e ela vai fazer de tudo para ajudar a gente porque é isso que ela faz é isso que ela fez na última viagem de Cancun ela lançou um pacote maravilhoso na área dando aí mais de 50 pontos de viagem então você não pode só que você não pode dar a marcha ré agora você não pode botar o carro no estacionamento agora você tem que continuar andando tem que continuar fazendo tem que ser feito todo dia e melhorar sua performance aumentar os seus combos os combos patrocinados fazer os seus clientes preferenciais no seu site meta dia a dia semana a semana para você construir a sua viagem as viagens não é só para quem está mais tempo a minha primeira viagem eu tive 5 meses para me qualificar e eu me qualifiquei em 3 meses os 3 primeiros meses a minha primeira viagem eu comprei combo eu cadastrei pessoas eu investi no meu negócio e eu conquistei a viagem se eu conquistei em 3 meses a minha segunda viagem eu conquistei em 2 meses teve gente que eu cadastrei que bateu a viagem antes de mim vários downlines meus bateram a viagem antes de mim então é totalmente possível isso é uma crença limitante e se você nutria sua mente disso se você dizer que você não pode você realmente não vai poder porque você vai parar você vai parar de fazer o que tem que ser feito e aí você simplesmente realmente não vai conseguir a viagem enquanto você estiver focado nela a viagem é uma realidade ela não é um sonho ela é uma realidade enquanto você está focado em ganhar essa viagem trabalho muito e não tenho retorno eu vejo muita gente também falando isso trabalho demais com a ginésia trabalho todo dia mas trabalha como? vamos lá primeiro vamos trabalhar como que você trabalha? tem muita gente que fica o dia todo pensando em ginésia que fala de ginésia para todo mundo que faz ginésia só que não organiza isso não é produtivo é ocupado o dia inteiro o dia inteiro ocupado com a ginésia vendo os vídeos olhando o grupo de whatsapp olhando foto de antes e depois olha um monte de foto de antes e depois posta um monte de foto de antes e depois em redes sociais e tudo só que não faz o que tem que ser feito gente às vezes a pessoa olha o post na rede social mas ela não vai te abordar ela tem vergonha até de te abordar o que você tem que fazer? você tem que ligar ou mandar uma mensagem olha só eu postei hoje um produto maravilhoso que eu estou vendendo olha só eu pensei em você demais esse produto nossa é maravilhoso você vai amar eu tenho certeza que você vai ter resultado excelente o nosso marketing é de relacionamento a gente tem que ir atrás a gente tem que falar e às vezes tem um livro no no 12 minutos que está na marketing boca a boca em que ele trouxe uma estatística de que no boca a boca a gente tem que falar a cada 36 pessoas que você fala 3 vão ter reações positivas e 33 vão ter reações negativas é com tudo tudo que você vai falar se você falar eu vi um carro novo que a Honda lançou 33 pessoas vão ter reações negativas e 3 vão ter positivas nossa, eu quero ver esse carro ah, é muito caro ah, é muito ah, não sei o que ah, a Honda é isso aquilo, aquilo 33 vão ter reações negativas para 3 vão ter positivas é tudo no boca a boca tá? as pessoas elas gostam de ser de criar objeções só para ser do contra só para contrariar então às vezes a gente tem que investir uma energia nisso mesmo trabalho muito não tem retorno quanto você está investindo do seu dia com a Junesse de que forma é lista é apresentação do plano qual é a atividade geradora de renda que mais te dá retorno retorno financeiro retorno de desenvolvimento de ganho pessoal de crescimento do seu negócio quanto você vende por mês quanto você está se esforçando para vender por mês às vezes a gente está na Junesse mas você está na Junesse você vai em todas as reuniões você participa de todos os treinamentos você ouve todos os áudios todos os vídeos responde no grupo no WhatsApp você faz tudo só que você não faz a ação que vai te dar o resultado você não vende o produto às vezes você vende o preço de custo você dá um monte de desconto para o seu cliente levar aí o Naara que é 132 reais que você pagou 85 agora 90 reais você pagou no Naara 88 você pagou 90 reais o Naara o Naara para vender por 135 aí você vai dar um desconto para o seu cliente vende por 100 aí ganhou 10 reais realmente aí você não vai ganhar nada porque o nosso negócio não é de ficar dando desconto é de vender o produto para esse tabelado as pessoas têm que dar o valor no produto que ele tem a Junesse fez uma coisa maravilhosa você tabelou o valor do produto é para a gente vendendo o valor tabelado você pode criar alguns incentivos para os seus clientes para dar desconto para ele ser um cliente fiel para ele indicar pessoas dar desconto mediante indicação ou na segunda compra ou no cartão fidelidade mas às vezes a gente prostitui o nosso produto e aí às vezes você não vê retorno na venda por isso porque o que estava estimado para você vender era portanto e você vendeu mais barato ou então você consumiu os produtos tudo bem você consumiu mas você tem que colocar isso na planilha e você saber efetivamente o que você está fazendo no seu trabalho qual o retorno que você quer ter mensal diário que ações você vai tomar para você ter esses retornos e não ficar lamureando estou trabalhando muito mas não estou tendo retorno essa lamúria é uma crença limitante que vai te afundar quanto mais a gente reclama mais a gente afunda só quem tem mais tempo para se dedicar tem mais resultados eu quando comecei a trabalhar com a Junesse trabalhava 15 horas por dia dona de loja trabalhando como funcionária batendo ponto com a criança de 2 anos em casa passando na mão de babá em babá foram 15 babás na minha casa em um ano e meio eu também não tinha tempo eu não tinha tempo mas eu me dediquei uma hora que eu dedicava a Junesse era com sangue no olho e era focada era focada se eu saia se eu obedicava de uma hora minha de almoço em casa com a minha filha para trabalhar eu comia o sanduíche e bati a perna duas horas até vender os produtos que eu tinha nas mãos ou apresentar o plano de negócio para quem estava na minha lista então não é tempo é prioridade ao tempo às vezes a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas para a gente ter resultado em outras vou ter que deixar a família de lado para crescer e nem sei se vou ter resultado isso é uma crença limitante porque a gente faz isso para tudo na vida a gente sai todo dia de casa para trabalhar deixando a família de lado vendendo horas do nosso dia por um salário que a qualquer momento você pode ser despachado ficar sem ele também então isso é uma crença que eu ouço muito também isso para mim é uma desculpa porque a gente faz isso para tudo na vida e para a Junesse vai ser diferente basta você encarar como um trabalho que você não vai ter mais essa desculpa essa crença limitante no seu dia escolhe um chefe para você na Junesse escolhe um chefe eu tenho vários chefes na Junesse a minha filha é uma chefe minha que fica me cobrando coisas viagem para Esmeralda viagem de diamante viagem não sei o que apartamento dos sonhos eu boto ela para sonhar mesmo quanto mais ela sonha mais ela me cobra ela é uma chefe que eu tenho cartão de crédito pode ser outro chefe que você tem meta você tem que escolher o seu chefe porque muito das vezes a gente é condicionado a trabalhar só quando tem alguém nos cobrando então você vai ter que escolher alguns chefes para te cobrar diariamente até você ser o empreendedor que é aquele que trabalha porque se tornou um hábito é aquele que faz o que tem que ser feito todos os dias porque se tornou uma disciplina porque faz parte do seu dia a dia sabe que nas minhas férias agora eu passei alguns dias na Bahia e eu fiz eu acho que foi pela primeira vez assim um bom tempo que eu fiz seis cadastros em menos de dez dias e eu percebi que sabe por que que eu fiz tanto cadastro em poucos dias em dez dias eu fiz seis cadastros porque eu estava tão livre eu estava tão de férias assim eu não estava preocupada com a equipe não estava fazendo um monte de um pouco aí eu parei para pensar e falei caramba eu acho que às vezes eu estou me tornando uma gerente de grupo porque agora que eu me senti livre empreendedora que você fala de junez para todos os cantos todos os lados você trabalha sem saber que você está trabalhando aí você começa a realmente ter disciplina hábito o negócio faz parte de você e você faz sem nem sentir você faz isso nos seus momentos de maior prazer porque é prazer trabalhar eu acredito que todo mundo sente isso com a junez a não ser que tenha alguma crença te limitando você tem que ter amor prazer para o que você faz falar da nossa empresa falar do nosso negócio pra finalizar a minha listinha aqui pra não ficar muito longa é muita ilusão achar que vou ficar milionária eu também achei isso um dia que era muita ilusão achar que esse negócio ia me deixar milionária mas agora a minha meta é ser multimilionária eu tava olhando eu tava olhando a lista dos cartões de crédito mais top da galáxia que tinha eu e a Lola hoje a gente tava olhando por um outro motivo a gente descobriu uns cartões de crédito lá que eu nem sabia que existia de extratos de diamante platinado que é pra quem movimenta fortunas acima de um milhão de dólares falei pronto tá aí uma boa meta é isso que eu quero eu não tenho só a ilusão como eu tenho o desejo isso é a ilusão é o desejo ardente realmente de construir fortuna dentro desse negócio e não precisa ser em cinco anos pode ser em trinta anos mas é uma ferramenta que vai me permitir construir fortuna e com fortunas o que você faz com fortunas? você ajuda pessoas você constrói um mundo melhor você constrói uma vida melhor pra pessoas que você ama pra pessoas que você quer ajudar você pode contribuir mais com o mundo de várias formas você pode realizar sonhos seus dos outros de pessoas que não sonham né então eu acho que quando a gente tem que saber usar também a fortuna que vem nas nossas mãos com sabedoria né e eu tenho certeza que esse pode ser um caminho a Junesse é um caminho pra formar milionários pra formar multimilionários e a gente não tem que pensar só no amanhã só daqui cinco anos eu tenho certeza eu não vou ficar milionária em cinco anos com a Junesse pode até ficar né mas milionária eu falo milhões mesmo ter dinheiro líquido na conta milhões líquido na conta mas se isso acontecer em trinta anos gente é bom demais que negócio pode me deixar uma milionária é esse foi esse o negócio que eu escolhi e se eu errar e se eu não ficar milionária eu vou ficar muito rica se eu errar eu vou ficar rica tá ótimo então vou em uma meta lembra do Eric Worry quem foi no treinamento do Eric Worry os pessimistas eles estão aqui eles raramente saem do lugar eles morrem com dívidas nos cartões de crédito os pessimistas eles não vão muito longe os otimistas eles crescem um pouquinho eles até realizam alguns sonhos mas eles são otimistas eles também se conformam com alguma zona de conforto os visionários eles estão aqui eles miram a lua se eles errarem eles chegam aqui na nuvem mas é muito mais alto do que os otimistas e os pessimistas jamais um dia sonharam em alcançar então seja um visionário veja dentro dessa indústria realmente algo extraordinário e coloque isso como realidade que enquanto você não alcançar isso pode ser uma realidade a sua mentalidade determina a sua realidade transforme os seus sonhos em realidade se veja nos locais seja antes de ter antes de você conquistar como que você se torna um líder sendo um líder agindo como líder sendo proativo organizando as reuniões organizando eventos de venda não esperando alguém fazer não sugerindo alguém fazer né indo lá e fazendo vai lá e monta vai lá e faz coloquei aqui algumas crenças fortalecedoras aqui pra gente né é muito legal a gente tentar identificar né isso agora treinar a mente pra você se condicionar a identificar as crenças limitantes que nos rondam e gente eu tenho eu tenho crenças limitantes ainda até hoje e muitas eu ainda nem conheço e essas que eu ainda não conheço meu dever hoje é conhecer tentar me conhecer mais ainda pra eu poder identificar essas crenças que me limitam e poder sempre avançar alavancar tem sempre alguma coisa que vem da nossa bagagem pode ser da infância pode ser de uma relação de trabalho pode ser de um relacionamento amoroso pode ser de uma amizade pode ser alguma coisa no seu emocional que tá te atravacando pode ser de um filme que você viu vocês tem ideia filmes eu li um livro falando esses dias sobre inteligência emocional e eu li falando isso que às vezes filmes e séries por isso que eu até coloquei isso ali embaixo são coisas que mexem tanto com as nossas emoções entram tanto na nossa mente que a gente transforma algumas coisas da ficção em realidade e isso se torna crenças limitantes na gente tem coisas que estão ali no vídeo que você tá assistindo que você se identificou e aquilo ali pode te atrasar pode trazer você pra baixo então aproveitando falando disso vou entrar no último tópico que tá aí nesse slide você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive então conviva com pessoas positivas pessoas que sabem onde querem chegar pessoas que tem energia alta pessoas que tem algo a te acrescentar a te ensinar pessoas que estão na mesma pegada que você pessoas que querem a mesma coisa que você que sonham alto que vai junto e isso também serve pra áudio vídeo livro porque que a gente condena tanto nós do líderes no marketing de rede vocês vão ouvir sempre a gente falando não fica ouvindo música vai ouvir um áudio não vai ver Netflix vai ver um vídeo de treinamento não vai ler um romance agora não vai ver um vai ler um livro de empreendedorismo de negócio porque aquilo dali não só vai te formar como vai nutrir a sua mente de crença fortalecedora se por exemplo você tá assistindo uma série no Netflix que é drama que tem crise financeira que a galera tá quebrada que só acontece tragédia você vai acabar nutrindo a sua mente daquilo você vai acabar se emocionando com aquilo e séries gente gera conexão cognitiva e emocionais a gente se abala a gente entra no personagem sofre com o personagem a gente se imagina no personagem a gente traz algumas coisas da série pra nossa vida frases estilo gosto isso vai nutrir a sua mente sem você querer negativamente pro seu negócio então ao invés de assistir uma série do Netflix vai assistir um vídeo treinamento vai assistir o canal o canal do Black tá com uma galeria de vídeos lá com pouquíssimas visualizações histórias dos diamantes documentários todos os diretores inclusive eu em breve vou fazer o meu depoimento contando a minha história lá vai assistir coisas que nutrem a sua mente ou então programas de empreendedorismo vídeos ver coisas antes que vão nutrir a sua mente fortalecer a sua mente pra onde você quer chegar até que você seja capaz de identificar putz isso daí tá depredo demais hoje em dia eu não consigo assistir sério parei pra assistir até eu fiz uma cirurgia recente parei pra assistir eu falei vou assistir uma série aqui no Netflix zapiei todos os episódios que eu comecei eu parei nos 10 15 minutos não consegui pedi uma recomendação de algumas séries pra eu assistir não consegui passar do primeiro capítulo de nenhuma eu entendi que eu não tô com saco pra esses melodramas eu acho tudo muito mais interessante no nosso meio porque ali eu aprendo eu cresço eu transmito eu compartilho eu evoluo então às vezes você mudar um pouquinho no início é muito difícil é mais desafiador mas tudo que você faz por 20 dias seguidos se torna um hábito e deixa de ser difícil você faz com mais prazer outra crença fortalecedora comecei da última então vou pra cima não importa o que acontece e sim como você reage ao que acontece isso é uma das melhores crenças que você tem que se fortalecer acontecer uma coisa ruim ver um pote de Nara violado dentro da sua embalagem ou do seu cliente não é puta merda não é reclamar não é xingar não é postar no grupo é caramba e agora como é que eu posso resolver isso liga lá no Helpdesk olha aconteceu isso ah tá bom então tá vamos substituir ok aí o produto vai chegar um pouco mais atrasado você liga pro seu cliente e fala olha aquele produto vai ter um pouquinho de atraso da entrega não importa o que acontece você tem que treinar a sua mente pra quando acontecer uma coisa negativa você não dá não permitir um minuto de negatividade imediadamente você pensar como que eu posso reagir nessa situação de forma favorável é com tudo é com tudo é treinar a mente mesmo todos os dias diante de uma situação difícil seja na Junesse seja fora da Junesse em qualquer momento da sua vida você tem que treinar a sua mente a não reagir negativamente não importa o que acontece importa sim como você reage ao que acontece toda situação desafiadora tem uma solução otimista toda situação então a gente tem que encontrar vasculhar no cérebro uma forma otimista de você sair daquela situação o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia sim e no outro também não existe mágica no nosso negócio é todos os dias às vezes vai demorar mais pra um do que pra outro e isso vem da bagagem a lapidação do diamante ela não começa no dia que você começa a trabalhar na Junesse ela vem do dia que você nasceu vem das dificuldades que você já enfrentou na vida vem de todos todos os não que a vida já te deu o que que você tem que fazer disso? do limão à limonada você tem que aprender a transformar tudo aquilo que você fez diariamente todos os dias da sua vida na sua crença fortalecedora tudo que você viveu tá te preparando pra esse momento que você tá tendo agora pra essa oportunidade que você tem nas mãos é não ter preguiça é fazer o que tem que ser feito todo dia você tem que apresentar plano todo dia todo dia você tem que fazer lista todo dia todo dia você tem que fazer um contato novo todo dia com uma pessoa que você não conhece é todo dia até que se torna um hábito ou até que você começa a ter sucesso ter resultado e às vezes hoje em dia sabe uma coisa muito engraçada que acontece comigo se eu pensasse se alguém três anos atrás me falasse isso eu ia cair na gargalhada e ia falar duvido as pessoas vêm atrás de mim pra se cadastrar na Junese eu recebo uma média aí de duas três contatos de Instagram por dia de pessoas querendo conhecer o plano de negócio da Junese e sabe o que que acontece hoje muitas vezes eu não respondo essas pessoas eu esqueço delas porque são tantas mensagens lá que eu vou botando o nome na lista e eu não consigo falar com elas teve um dia desse que eu fui apresentar um plano com a Bianca minha Safira Elite ela me chamou pra apresentar um plano com uma pessoa de Santa Catarina eu acho nem lembro Florianópolis um plano online aí ela falou assim ah Babi eu te conheço eu vi seu Instagram eu até mandei uma mensagem pra você lá pedindo pra conhecer mais sobre a Junese só que você não me respondeu aí eu vi que você marcou a Bianca um dia eu gostei dela então eu fui atrás dela eu me envergonho disso hoje tá gente eu quero atender todo mundo mas olha só que surreal as 60 primeiras pessoas da minha lista me disseram não eu batia de porta em porta em salão em clínica de estética aqui em Brasília pra apresentar plano de uma empresa que ainda não tava no Brasil eu achava que nunca ninguém ia vir atrás de mim pra fazer a Junese eu sempre ia ter que ir atrás das pessoas então o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia sim no outro também tudo que a mente pode conceber você pode conquistar vai depender único e exclusivamente do seu esforço não é do outro não é da sua família não é do seu parceiro não é dos seus filhos não é do seu trabalho é de você o que você tem que encontrar é o caminho pra realizar tudo aquilo que a sua mente quer conquistar e às vezes isso pode levar um tempo ou às vezes pode ser mais rápido do que você imagina vai depender do seu poder de ação transforme as pedras que você tropeça nas pedras da sua escada todo dia você vai encontrar um desafio que vai ser o aprendizado que você precisa pra conduzir ao seu diamante transforme cada desafio cada derrota cada falha cada fracasso em aprendizado ressignifique tem muito a ver com o que não importa o que acontece e sim como você reage ao que acontece mas é diferente é você transformar realmente aquele desafio aquilo que você considera um fracasso em um aprendizado em algo que você só tem a melhorar pra finalizar as ações que a gente faz hoje no presente resultam no nosso futuro às vezes a gente tá trabalhando hoje trabalhando trabalhando diariamente e a gente não vê resultado mas o resultado vai vir você cadastrou uma pessoa nova hoje você já quer que ela seja safira em um mês é possível? é mas às vezes o tempo dela é um ano às vezes o tempo dela é seis meses o que você tá construindo hoje vai ser resultado no futuro sabe por que que os agricultores eles têm tanta paciência em arar o solo em plantar a semente em regar todo dia sem ver nada pra passar muito tempo pra ele ter a colheita sabe por que que a agricultura existe e as pessoas têm essa paciência? porque elas já sabem o resultado elas já sabem que se elas fizerem isso por muito tempo sem ver resultado imediato se elas plantarem a sementinha lá naquele arado todo dia ir lá mexer na terra regar nutrir o solo elas sabem que daqui seis meses vai vir a colheita só que ela fica seis meses fazendo aquilo sem ver um verdinho nascer e quando nasce vem de repente sabe por que que a gente desiste do nosso negócio? porque a gente não tem a bola do futuro em que você vê o seu diamante lá no final porque se você visse se alguém viesse aqui e falasse olha todo mundo que faz assim chega lá no diamante igualzinho o agricultor lá com a semente dele faria porque são as ações que a gente faz hoje que vai dar resultado vai ecoar lá no futuro mas não é na velocidade no tempo que a gente quer então às vezes a gente tem que respeitar esse processo como? agora umas dicas rápidas aí eu quero que vocês aí depois vocês tirem um print aí né dessa tela porque já me estendi demais já estamos aqui mais de uma hora de conversa algumas dicas pra você buscar né crenças fortalecedoras pro seu negócio alimente seus pensamentos e sentimentos positivos sempre energia positiva acorda animada acorda com uma oração acorda agradecendo acorda pedindo a Deus que coloque as pessoas certas no seu caminho todos os dias que você encontre as pessoas certas que você tenha prosperidade abundância que você tenha sucesso acorde com essa energia positiva todos os dias ouça áudio leia livros ouça os seus uplines né desenvolva esse amor próprio você pode você consegue não deixe ninguém tirar isso de você acredite em si mesmo todo mundo tem um talento tem uma competência tem uma habilidade tem um potencial que você tem que desenvolver a favor do seu negócio do que você quer reconheça os seus bons resultados um Nara quiser vender um Ageless comemora as pequenas conquistas Beto Carvalho né comemora as pequenas conquistas e aprenda com seus erros né porque você não conseguiu aquela venda porque você não fez aquele fechamento tenha sempre foco e determinação seja uma pessoa forte e resiliente desenvolva sua inteligência emocional tá tudo aqui a nossa mente é criadora do nosso mundo a nossa mentalidade determina a nossa realidade aprenda a ressignificar tudo que você vive de negativo conte uma nova história encontra a saída positiva e aprenda a perdoar né faz parte do nosso negócio também perdoar porque muitas vezes a gente fica aqui com rancor guardado e é por isso e isso também nos limita é isso gente que eu queria compartilhar com vocês hoje vou sair aqui do compartilhamento de tela espero que eu tenha contribuído um pouco aí dizimado algumas crenças ilimitantes que todos nós temos e assim que eu descobri eu me comprometo que toda vez que eu descobri uma crença ilimitante que eu tenho no negócio eu compartilhar com vocês pra ver se vocês também não tem as mesmas e eu sugiro que vocês façam isso também que às vezes a gente tem algumas né e o outro tem e você vê no outro compartilhe né vamos ajudar todo mundo aí a se fortalecer obrigada Lua por mais uma vez essa oportunidade de dar a minha voz eu acho que é muito importante a gente ter voz espero que possa contribuir mais vezes top Babi você sabe a minha admiração por você e pela tua força e por todas as suas superações das suas crenças limitantes né eu te vi começar e e é muito lindo ver quem você se tornou o teu mindset como mudou de acreditar e se até a tua aparência mudou muito né e você expressa hoje tudo que você enfrentou pra chegar onde você chegou em você né a gente consegue enxergar a força que você tem e eu nunca vi a Babi fazer uma reclamação nunca vi Babi falar mal de ninguém nunca vi a Babi negativa é por isso que ela tá onde ela tá porque ela não deixa as crenças dela tomarem conta dela então é muito bonito o teu processo e parabéns tenho muito muito orgulho de você é eu eu tava ouvindo você falar né eu tava aqui pensando nas coisas da algumas coisas que vieram na minha cabeça né nos momentos mais difíceis eu sempre me apeguei a minha linha ascendente então sempre fui pedir colo pro Caio pro Beto pro Bruno pro Zê pro Thomas né pessoas que poderiam me trazer não assim com coisa só de ficar jogando a reclamação e ficar jogando a responsabilidade de tudo que tava acontecendo neles mas pra ver como que eu eles poderiam me ajudar a transformar aquilo né e a gente sempre vai ter é exatamente o que você falou a gente sempre vai ter as crenças eu gostei muito da parte que você falou a gente ainda vai descobrir várias crenças limitantes que vão surgindo ao longo do tempo mas a gente tem que identificar e pedir ajuda pra quem consegue transformar isso numa coisa positiva óbvio né você que tem que fazer isso primeiro sempre parte de você né mas se tiver muito difícil coisas que você não consegue enxergar a sua linha ascendente pode muito te ajudar né então muitos toques do Beto muitos toques do Caio muitos toques do Bruno muitos toques do Zê muitos toques do Thomas do Thiago Preto hoje a gente tá super conectado também é sabe eu sentia que eu tava sem energia eu ia lá e me pedia mesmo pra eles me darem alguns conselhos né e você jamais pode passar sua crença limitante pra baixo pra sua equipe né tirar a crença da sua equipe reclamar pra sua equipe falar mal da linha ascendente pra sua equipe criar intriga entre a sua equipe porque isso tudo não é positivo pro teu negócio outro ponto que você falou muito aí que tem a ver que eu sempre pratico é gratidão e amor incondicional por todos né todos que envolvem o nosso ambiente tanto fora da Junesse quanto dentro da Junesse isso muda toda a energia então o problema que você tá passando você tem que passar por ele e entender porque que você tá passando por ele e pegar isso e evoluir com isso e aí eu lembrei dessa coisa das séries que você tá falando que você não assiste e tal faz muito tempo também que eu parei de alimentar minha cabeça com coisa ruim então com coisa ruim na televisão eu não ligo Rede Globo eu não ligo SBT eu não ligo da Atena muito menos porque isso vai jogando um monte de sombra dentro da nossa cabeça né de medo porque a televisão vende muito sabe o medo negativo as coisas que não dão certo né então também parei de assistir filmes que não me deixam bem mas comecei a colocar coisas filmes ou séries que me acrescentem alguma coisa não é que você não pode mais ouvir ver uma série mas cuidado com o que você tá se alimentando né então por exemplo tava lembrando aqui de por exemplo filmes que que eu consegui trazer essa experiência pra dentro da minha vida né principalmente os filmes que foram que são verídicos então tava lembrando aqui do aquele filme Em Busca da Felicidade com o Will Smith sabe é uma é um filme que você assiste você sai de lá falando poxa eu não tenho problemas né ou você que tem problemas você usa né o personagem dele ou até é real pra você conseguir se espelhar naquilo e e transformar algo muito ruim em algo muito bom lembrei aquele da Sandra Bullock chama deixa eu até peguei aqui que eu esqueço o nome um sonho possível ele adota um menino ela adota um menino que tava na rua né e que e que faz com que ele entenda a força dele e que ele pode acrescentar dentro do time de futebol americano com os parceiros dele é muito linda essa história verídica é outra história que eu lembrei também é do filme é a teoria de tudo que é do Stephen Hawking puxa o cara ele tinha uma doença degenerativa que ele ia perdendo todos os movimentos ele foi virando um vegetal e a cabeça dele permanecia igual um cara incrível que sempre pegou tudo de negativo que ele tinha sabe isso nunca impediu ele de nada eu achei até engraçado quando ele ele se separa da mulher dele e ele arruma uma outra mulher mesmo estando naquela condição que ele tava de cadeira de rodas então é um exemplo de pessoa que nunca nada dos problemas que tinham em volta dele impediram ele de realizar as coisas e hoje ele é ele faleceu mas é um dos físicos mais reconhecidos do mundo pelas teorias que ele criou e eu lembrei também da história daquela menina da Paula como é que ela chama Paola eu vou pegar o nome dela sigam ela no Instagram ela teve um acidente de carro que ela perdeu uma das pernas Paola Paola Antonini sigam ela no Instagram ela transformou uma tragédia na vida dela que ela perdeu uma perna ela é super bonita super jovem e num acidente de carro ela perdeu uma das pernas um cara esmagou ela entre um carro e outro e isso nunca impediu ela de ser feliz de se achar bonita de se gostar então é isso mesmo que a Babi tá falando o que você fala pra você dentro da sua cabeça que você não pode realizar que você não pode chegar lá que você não pode ganhar Bahamas que você não vai passar de título que a sua equipe não é boa que você não vende que você não sabe vender então para tenta desligar o fodidinho e liga o vencedor sempre e tudo o que te acontecer por mais ruim que seja você tem condições totais de sair disso se você dominar a sua cabeça primeiro né então é muito legal o assunto de hoje acho que cabe muito pro nosso momento pra que você não deixe nenhuma das suas crenças limitantes te impedir de crescer em 2019 por favor todo mundo pode todo mundo vai crescer quem é criar dentro de si o líder a pessoa que toma responsabilidade pelas próprias coisas pelo próprio negócio não fica dando desculpa não fica jogando a responsabilidade nos outros e toma pra si o o teu próprio crescimento e o teu próprio evolução Junesse eu sempre falo isso que ele vai a Junesse vai te apertar todos os botões que você precisa melhorar e às vezes pra algumas pessoas fazer a Junesse dói mas se você supera você se torna muito mais forte você tem histórias pra contar lá em cima do palco de como que você superou e como você conseguiu chegar onde você chegou e com certeza a sua experiência pode impactar muita gente muita 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 gente sua experiência de superação certo parabéns pra todo mundo a gente chegou hoje a 69 pessoas aqui no Zoom parabéns pra todo mundo que tá aqui aprendendo toda segunda-feira e contem demais com a gente sempre né a Babi foi uma pessoa extremamente solícita tenho certeza que se vocês tiverem alguma dúvida alguma coisa aí que ela possa te ajudar ela tá aí aberta com certeza muita gente tá me pedindo em particular o PowerPoint eu vou compartilhar nos grupos tá e aí vocês vão compartilhando nos outros grupos que eu não tô tá bom e muita gente elogiando aqui Babi nos grupos aqui no chat também ai gente obrigada obrigada mesmo por todas as mensagens é eu fico super emocionada né eu sou uma manteiga derretida eu amo receber elogios e feedbacks mesmo os negativos eu ressignifico e transformo em aprendizado então continue me mandando essas mensagens vocês me fazem muito feliz boa vamos tirar nossa foto aqui vamos registrar 1, 2i liguem as câmeras liguem as câmeras ninguém de pijama 1, 2i x mais uma pra quem tá na outra página liguem as câmeras 1, 2i x olha a Cris escovando o dente ah Cris aqui na última página agora 1, 2i x parabéns eu vou salvar esse zoom aqui vou jogar lá no youtube pra quem quiser acompanhar de novo pra quem quiser enviar pros downlines quem gostou que gostou das coisas que a gente falou aqui e pra quem não assistiu poder assistir um beijo boa noite pra todo mundo como vocês tô aqui no whatsapp como sempre até segunda que vem tchau 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 gente tchau tchau parabéns babi obrigada lua tchau tchau